Quando Roshino padece uma ave tão pequena Quando Roshino padece uma ave tão pequena Que fará meu coração coberto de tanta pena Que fará meu coração coberto de tanta pena Por um verde, a bela aurora Eu ouvi o Pansarinho Lamenta a sua desgraça Pois adunece-me a mim Pois adunece-me a mim Olhando para quem passa Eu ouvi o passarinho Lamenta a sua desgraça Oh, serpe, pois tu não ouves Os teus filhos a cantar Oh, serpe, pois tu não ouves Os teus filhos a cantar Enquanto os teus filhos a cantar Tu sempre deves chorar Enquanto os teus filhos a cantar Tu sempre deves chorar Eu ouvi o passarinho Lamenta a sua desgraça Pois adunece-me a mim Pois adunece-me a mim Olhando para quem passa Eu ouvi o passarinho Lamenta a sua desgraça Lamenta a sua desgraça Lamenta a sua desgraça Lamenta a sua desgraça